Cadê você, riqueza? Ô, minha riqueza tá aqui, gente! Olha o tamanho da barriga do meu neném! Ô, gente! Tá todo desaquecendo! Mas que menina mais bonita desse papai! Ai, que fogo essa menina! Ai, gente! Só vê a barriga de se mover, meu filho! Ai, que menina mais linda de gostar desse papai! Olha o tamanho da barriga dessa princesa, gente! Ah, mas... E a Lala fica nesse fogo também, né, Lala? Mas quem gosta de barriga desse... Hum, 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 gente! Olha o tamanho da barriga desse nanazinho, papai! Deixa ver, Lara, a barriga da sua mãe! Olha, meu filho! Olha, meu filhinho mais lindo desse papai! Olha o tamanho da barrigona dessa nanazinha! Ô, mas é tão lindo esse nanazinho! Gostar desse papai! Não tem princesa igual essa, não! Mas... Mas... Mas que processinho, meu filho! Meu nené, isso é tão bonito! Né, meu filho? Ah, gente! Queda, gente! Olha, chega e tá... Desceu a barriga dela, né, meu filho? Tá perto com esse nanê, hein? Ei, meu filho! Ei, meu filho! Tchau, tchau.